Muito obrigado, Sra. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, eu confesso que vinha para este debate com uma expectativa apenas. Sabia que teríamos debate político, que as opiniões seriam as mais diversas, mas pelo menos uma coisa estava à espera que as bancadas da maioria fizessem. É que face aos estudantes, àqueles que sentiram na pele o absurdo deste regulamento, o absurdo desta legislação, chegassem aqui e dissessem, desculpem, desculpem, estávamos errados. Estávamos errados quando o Governo fez e nós não chamámos a atenção, desculpem, estávamos errados quando chumbámos as propostas que o Bloco de Esquerda apresentou atempadamente para resolver este problema e desculpem porque agora, pronto, tarde, mas vai mal, tarde, como se costuma dizer, já está corrigido. Ora, não ouvimos isso. Temos a arrogância de quem acha que tem sempre razão. Não têm razão. Eu vou repetir outra vez, não têm razão. Por culpa das vossas bancadas, não se resolveu atempadamente a solução para muitos estudantes, mas o Governo que as vossas bancadas sustentam está a dificultar a vida às pessoas fê-lo e só tarde, só tarde é que resolveu o problema. Agora, há aqui uma questão que ainda está em cima da mesa. É se vão continuar a enfiar a cabeça na areia e a defender o Governo que chega sempre tarde sobre a amnistia aos estudantes que já desistiram por questões económicas. sobre essa proposta que o Governo, através do Sr. Ministro, disse que estava de acordo. Por que é que chumaram na sexta-feira passada? É a mesma tática? Venham negociar com a Assembleia? Nós depois, na Assembleia, garantimos que nada é feito. Vão bater antes à porta do Governo e pode dizer que têm algumas migalhas. É isso? Porque negociar com a Assembleia é ouvir estudantes e é dar-lhes razão quando eles têm. E muitas vezes têm. E mais ainda, este Governo não têm dado razão. Ora, sobre esta matéria, os estudantes tinham razão. Sobre esta matéria, o Governo poderia ter agido e agiu tarde. E quando a Assembleia podia ter chegado onde o Governo não chegou, a maioria impediu que a Assembleia agisse. Eu não aceito é um último argumento. Aquele de que seria demasiado tarde a ação da Assembleia. Ora, eu lembro-me, o decreto, a lei mais rápida desta Assembleia, numerou quatro dias a ser publicada. Era sobre a nacionalização do BPN. Quando se trata de salvar acionistas, a rapidez acontece toda. Quando se trata de ajudar os alunos, vê-se que afinal a direita não está tão empenhada. Disse.